Olá, muito bem-vindo à sessão de cultos gravados aqui da Nova Geração. Para nós é um prazer estar recebendo você e o nosso desejo é que você possa realmente desfrutar desse momento com Deus. Graças e paz para todos vocês. Boa noite. Amém. Graças e paz a todos vocês. Boa noite. Amém. Amém. Alô. Estão me ouvindo? Alguém em casa? Alguém em casa? Alguém em casa? Alguém em casa? Deus abençoe a sua vida. Agora diga a pessoa que está perto de você, Deus te abençoe. Sejam todos bem-vindos nesta noite uma vez mais. Amém. Hoje temos muitas pessoas que nos visitam, que Deus os abençoe. Amém. E que você possa se sentir à vontade na casa de Deus. Amém. Amém. Fique bastante, sinta-se bastante confortável. Fique bastante, sinta-se bastante confortável. Porque essa não é a minha casa ou de ninguém mais aqui, senão a casa de Deus. Porque essa não é a minha casa ou de ninguém mais aqui, senão a casa de Deus. E eu quero dar também as boas-vindas a todos que nos acompanham pela internet. Que Deus abençoe a sua vida, aí onde você está, se você estiver no Brasil, aqui nos Estados Unidos, ou em qualquer outro lugar do mundo, que Deus te abençoe. Se você estiver no Brasil, ou no Brasil, ou em qualquer outro lugar do mundo, que Deus te abençoe. Eu sempre falo algo aqui, muito que eu gosto muito de deixar claro. Eu sempre digo algo aqui que eu realmente gosto de fazer claro. É que existem duas maneiras de pregar a Palavra de Deus, né? Existem pessoas que somente pregam a Palavra de Deus. Existem pessoas que somente pregam a Palavra de Deus. Falando que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Que Deus é fiel. E é muito bom ouvir essas mensagens, não é verdade? Porque de fato Deus é tudo isso. Mas eu seria, eu me sentiria, talvez um hipócrita, um hipócrita, se eu não falar também o que é necessário para desfrutar da bênção de Deus. Se eu não falar também sobre o que nós precisamos fazer para aproveitar a bênção de Deus. Você crê que é preciso que você faça alguma coisa para receber a bênção de Deus? Você acredita que você precisa fazer algo para receber a bênção de Deus? Eu creio que há muitas indicações na Palavra de Deus Que Deus, Ele é tudo isso Mas que Ele pede algo de nós E sempre que eu falo que Deus é bom Eu gosto de lembrar-nos da nossa responsabilidade Então, nessa noite, eu quero falar sobre a fidelidade Que gera a bênção de Deus em nós Existe toda a bênção Eu acredito que existe um mapa Nós já vimos muitos filmes Que as pessoas estavam em busca de um tesouro E essas pessoas tinham um mapa E essas pessoas tinham um mapa Mas eu quero que você entenda uma coisa que é muito interessante Que é muito comum nesses filmes É que para chegar ao local indicado do tesouro Além de seguir o mapa E sempre existem muitos obstáculos E armadilhas no meio do caminho Não é verdade? Eu estou falando especificamente dos filmes E eu estou falando especificamente sobre filmes Quem já assistiu um filme desse? Eu gosto de saber se vocês estão entendendo Sempre tem alguma coisa E eles encontram pessoas que morreram pelo meio do caminho E tentando encontrar o tesouro E eu quero que você entenda nessa noite Que a diferença entre esses filmes É que no caminho do mapa Da bênção de Deus Existem muitos obstáculos Mas não existem armadilhas Preparadas por Deus Mas sim pelo diabo Para que você não receba a bênção de Deus E às vezes eu conheço muitas pessoas Que vivem a sua vida frustrada Vive uma vida difícil E pensam assim Eu nasci para sofrer Quantos aqui já pensaram isso na vida? Vamos ser sinceros Em algum momento da nossa vida Nós já pensamos isso Esse tipo de coisa só acontece comigo Não, não se preocupe Que acontece com todo mundo Mas eu também tenho uma boa notícia para você A bênção de Deus é para todos No entanto, nem todos São e recebem a bênção de Deus E nós vamos ver o porquê nessa noite Mas o que eu quero é que você Entre no mapa Da bênção de Deus Fale com a pessoa que está perto de você assim Querido ou querida Entre no mapa da bênção de Deus Vamos ler Gênesis capítulo 39 Amém? Gênesis 39 E antes que nós comecemos a leitura Eu quero que você entenda Um pouco dessa história Nessa noite nós vamos falar bastante Sobre José do Egito E é importante nós entendermos O que estava acontecendo José era um jovem Na casa do seu pai Era amado pelo seu pai E talvez mais até Do que os seus outros irmãos Porque ele era filho Da mulher Que Jacó Seu pai Amava Adorava Tem muitas histórias Que eu não vou descer Em tantos detalhes Mas o fato é que Jacó O pai de José O mantinha Sempre perto dele Enquanto todos os outros irmãos Iam cuidar das ovelhas Do seu pai E eles cuidando dessas ovelhas Iam por muitos lugares Mas é interessante Que a Bíblia fala Que José Era aquele que De vez em quando Ia ver se os seus irmãos Estavam fazendo o serviço certo E quando os seus irmãos Não estavam fazendo o serviço Correto José contava tudo Para o seu pai Por isso Os irmãos de José Tinham raiva dele Preste atenção nessa história Se você acha Que as coisas ruins Só acontecem com você Talvez você possa entender Um pouco mais Do que Deus tem para você Talvez você possa entender Um pouco mais Do que Deus tem preparado Para você E é interessante Que um dia José teve uns sonhos E é interessante Que um dia Jacob teve alguns sonhos E não Foi José que teve os sonhos Ou Joseph Sorry Joseph teve um sonho E José O seu sonho Indicava Que ele Dominaria Sobre os seus irmãos E aí Você imagina E ele resolveu Contar esses sonhos Para os irmãos dele Tipo assim Olha eu tive um sonho Um dia ainda vou mandar Em vocês Você imagina O irmão mais novo Falando para os irmãos Mais velhos Aquele irmão Que já levava Más notícias Deles ao seu pai Que já era Odiado Pelos seus irmãos Ainda tem um sonho Desse E conta Para os seus irmãos E um dia Eles resolveram Levar as ovelhas Para um lugar Mais distante E um dia Eles decidiram Take the sheep To a place Further from their house E então O pai de José Estava preocupado E falou com José Vai olhar Seus irmãos E ele estava preocupado E disse Olha E olhe E olhe Para os seus irmãos E aí O que aconteceu Quando ele chegou Num lugar Os irmãos dele Não estavam E ele Então encontrou Alguém Que indicou E disse Eles não estão aqui Estão lá Em outro local E lá vai José Ansioso Para encontrar Os irmãos dele Fazendo coisas erradas Mas desse dia Ele se deu mal Quando os irmãos dele O avistaram Disse assim Lá vem o sonhador O que vamos fazer Com ele E surgiu um plano Para matar José E então Um dos irmãos Mais responsáveis Disse não Se meu pai descobrir Que nós matamos José A coisa vai ficar feia Então o outro Veio com outra ideia Vamos vendê-lo Como escravo Interessante E assim fizeram Antes disso Resolveram Lançar ele Em um buraco E vamos deixar ele Nesse buraco Vamos deixar ele Sofrer bastante E depois Vamos dar uma lição Nele Então Aí quando ele Está lá no buraco Então vem Uma caravana De ismaelitas Ismaelitas Ismaelites Ismaelites Então Aí eles Eles Vamos vender ele Para esses ismaelitas E a ideia Soou bem E assim fizeram E eles pegaram A roupa de José Rasgaram Mataram Também um cordeiro Melaram No sangue Do cordeiro E levaram Essas roupas Para o seu pai E disseram Um leão Matou José E comeu Mas está aqui A roupa dele Pobrezinho Mas Deus Estava cuidando Da vida De José Deus Estava cuidando Dele E agora Eu quero que você Acompanhe a leitura Comigo Aqui em Gênesis Capítulo 39 E aqui Mostra um pouco Do que aconteceu Com José Depois disso Amém? Você está comigo? Quem encontrou Diga amém Quem não tem Bíblia Compre uma Tão barato E é tão preciosa E José foi levado Ao Egito E potifar Oficial De Faraó Versículo 1 De Gênesis 39 E José Foi levado Ao Egito E potifar Oficial De Faraó Capitão Da guarda Homem egípcio Comprou Da mão Dos ismailitas Que o tinham Levado lá E o Senhor Presta atenção E o Senhor Estava E o Senhor Estava com José E foi Homem Próspero E estava Na casa De seu Senhor Egípcio Vendo Vendo O seu Senhor Que o Senhor Isto é Deus Estava com ele E tudo O que fazia O Senhor Prosperava Em sua mão José Achou graça Em seus olhos E servia-o E ele O pôs Sobre a sua Casa E entregou Na sua mão Tudo O que tinha E aconteceu Que desde Que puseram Sobre a sua Casa E sobre Tudo o que tinha O Senhor Abençoou A casa Do Egípcio Por amor De José E a bênção Do Senhor Foi sobre Tudo o que tinha Na casa E no campo E deixou Tudo o que tinha Na mão De José De maneira Que nada Sabia Do que estava Com ele A não ser Do pão Que comia E José Era formoso De porte E de semblante E aconteceu Depois dessas coisas Que a mulher Do seu Senhor Isto é A mulher De Potifar Pôs os olhos Em José E disse Deita-te Comigo Porém Ele recusou E disse A mulher Do seu Senhor Eis que o meu Senhor Não sabe Do que há Em casa Comigo E entregou Em minha mão Tudo o que tem Mas ele Mas ele E disse E disse A mulher Olha Meu Senhor Não sabe O que está Com Em esta casa E ele Comitou Tudo o que Ele tem A minha mão Ninguém Ninguém há Maior do que Eu Nesta casa E nenhuma Coisa Me vedou Senão A ti Porquanto Tu és Sua mulher Como Pois Faria Eu Tamanha Maldade E pecaria Contra Deus Que Deus Abençoe A sua palavra Lida Nos nossos Corações Deus Que a tua palavra Fale conosco Que nos renove Em nome de Jesus Eu te peço Que os teus anjos Estejam aqui Trazendo o Senhor Conexão espiritual Ministração Do teu espírito Renovação Em nome de Jesus Amém Preste atenção Lembra do que Eu estava falando No início Que a benção De Deus Tem o que Um mapa E que no caminho Nesse mapa Tem obstáculos Mas as vezes Existem armadilhas Mas não vem de Deus É muito importante Nós entendermos Este mapa Para sermos Também abençoados É muito importante Que nós entendermos Este mapa Que nós Podemos também Estarmos Abençoados Eu quero que você Entenda que José Era filho De um homem Abençoado Também E a Bíblia diz Que a benção Do Senhor Estava sobre ele E a Bíblia diz É importante Lembrar Que José Era um homem Temente A Deus Apesar Das suas Brincadeiras Ou das coisas Que ele fazia Quando era adolescente Mas ele Era um homem Temente A Deus É interessante Você saber Também Que Deus Estava com ele Deus falava Com ele E Deus Deu a ele Esses sonhos Que eu disse Para vocês Mas eu quero Que você note Três características Na vida de José Que foram Muito importantes Para a conquista Da benção E eu não estou Falando de Uma benção De receber Uma benção Estou falando De ser Abençoado Porque muitos De nós Somos abençoados E não nos damos Conta Veja bem A primeira coisa Que eu noto Na vida de José É que ele Tinha um espírito Excelente Ele tinha Uma atitude De excelência E como Que eu posso Ver isso Porque quando Eu começo A ver A trajetória De José Na hora Que ele Caiu Na mão Dos seus Irmãos Quando ele Foi vendido Como escravo Quando ele De novo Foi revendido Como escravos Para o egípcio Potifar Você vai ver Que José Ele foi Notado Por Potifar E como E por que Que ele Foi notado Quem pode Notar Um escravo Quem pode Prestar atenção Na atitude De alguém Que não Tem uma Posição De destaque Nós temos A tendência De pensar Que porque Nós não Somos Nada Ou ninguém Ou não Somos Famosos Que ninguém Nos está Olhando Mas eu quero Te dizer uma Coisa Deus está Olhando Para você Deus está Vendo as Suas Atitudes Na sua Casa No seu Escritório Dentro do Ônibus Dentro do Carro Qualquer Outro Lugar Deus está Vendo a Sua Atitude Como você Serve A Bíblia Diz aqui No versículo Que nós Lemos Que Potifar Comprou José Talvez Potifar Não sabia O tesouro Que ele Estava Comprando Mas ele Estava Comprando Um escravo Dedicado Ele Estava Comprando Um escravo Que ele Ia Trabalhar Sem Reclamar Você Imagina José Filho De um Homem Rico Porque Jacó Era rico Irmãos A Bíblia Diz que Quando Jacó Voltou Da casa Do seu Sogro Ele Voltou Muito Rico Ele Tinha A bênção Da Prosperidade Também José Era o Filho Do papai Era o Filhinho Do papai Olha que Coisa Interessante Era aquele Filho Querido Mimado E agora Ele Passou Dessa Condição Para Ser Um Escravo O que Você acha Que Normalmente Alguém Assim Faria O que Você acha Que Vida Miserável Ninguém Me ama Deus Não Me ama Deus Esqueceu De Mim Então Também Agora Não Vou Fazer Mais Nada É Não É Não Não É Isso Que Nós Faríamos Às vezes Quantas Vezes Eu Já Fiz Isso Quando Eu Era Adolescente Na Casa Do meu pai Meu pai Me levava Para a Fazenda dele E Ele Falava Porque Eu Era Difícil Com A Minha Mãe Irmãos E Minha Mãe Falava Donato 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 Nas Férias Especialmente Nas Férias Escolares Dois Meses De Férias E Minha Mãe Não Me Aguentava Em Casa Então Minha Mãe Falava Leva Esse Menino Lá Para o Sítio Fica Com Ele Lá Que Eu Não Aguento Mais Então Meu Pai Me Colocava Para Trabalhar E Às Vezes Meu Pai Me Colocava Lá Na Cozinha Não Tinha Caseiro Não Tinha Nada Não Tinha Ninguém Cuidando E Aí Ele Dizia Assim Você Vai Cuidar Da Comida E Eu Vou Trabalhar Lá Fora Quando Ele Sai Ele Diz Você Faça Sua Comida E Coloque Comida Para Os Porcos Para Galinhas E Tira Leite Das Vacas E Faça Isso E Aquilo Era Maneira De Gastar Minhas Energias De Me Manter Calmo Agora Você Veja Bem Por que Estou Falando Isso Porque Para Quem Tem Uma Vidinha Tranquila Só De Videogame Televisão E Tal Mãe Da Comida Aí De Repente Passa A Fazer Todas Estas Coisas E O Pior Sem Salário Sem Dia De Vencimento Não Havia Esperança Para José Ele Estava Condenado A Ser Escravo Para O Trabalhava Forçosamente Mas Ele Tinha Um Espírito De Excelência Porque Ele Foi Notado Pelo Seu Dono Você Sabia Que Patrão Quando Nota Um Preguiçoso É Para Mandar Ele Embora Você Sabia disso É Ou Não É Imagina Que Você Tem Um Funcionário Percebendo Que Ele Não Está Fazendo O Trabalho Dele E Você Começa A Observar Mais Ainda Chega O Dia Dele Agora Meu Filho Vai Embora Mas Agora O Dono De José Chama Ele Para Outra Coisa Vem Cá Eu Quero Que Você Me Sirva Aqui Na Minha Casa Olha Que Privilégio Irmãos E diz A Bíblia Que Potifar Viu Que José Era Um Homem Próspero E José Ele O Potifar Começou A Perceber Que Havia Algo Mais Nele E Potifar Começou Entregar Para Você Administrar Todos Os Meus Bens Olha Que Privilégio De Um Escravo Olha Que Privilégio Irmãos Eu Quero Que Você Entenda Uma Coisa O Fato De Deus Estar Com José Não Se Prende As Circunstâncias O Que Significa Isso O Fato De Deus Estar Conosco Comigo Ou Com Você Não Está Preso A Nossa Condição Financeira Não Está Limitado Aonde Você Trabalha Não Está Limitado A Onde Em Que Família Você Nasceu Porque Se Deus Quiser Te Abençoar Ele Te Abençoa Mas Nós Temos Que Ter Um Espírito De Excelência Porque Deus Ama Este Espírito De Excelência Quando Ele Vê Que Você Está Empenhado Cada Vez Mais Ele Te Abençoa Ele Te Fortalece Ele Vai Abrir As Portas Ainda Mais Para Você Assim Ele Fez Com Outra Pessoa Na Palavra De Deus A Bíblia Diz Que Houve Um Homem Chamado Daniel Na Época Que Israel Se Tornou Escrava Da Babilônia Então O Rei Nabucodonosor Tomou Alguns Jovens De Lá E Diz Escolhe Quem Os Que São Mais Sábios Instruídos Aqueles Que São Mais Capazes E Traga-os Para Me Servir Aqui No Palácio Eu Quero Que Eles Aprendam A Língua Dos Caldeus Eu Quero Que Eles Aprendam A Cultura Dos Caldeus Eu Quero Que Você Olhe O Privilégio Em Tudo Isso Sabe Por Que Porque Às Vezes Se Nós Não Temos Uma Atitude De Excelência Às Vezes Nós Não Temos Atitude De Excelência E Queremos Que Deus Nos Abençoe Eu Não Sei E Vive Chorando Oh Meu Deus Tu Não Liga Para Mim Por Que Tu Dá Tanta Bênção Para O Nathan Já Tem Quantos Carros Perdi A Conta Agora Já Vendeu Ele Tinha Três Carros Uma Moto Um Bom Emprego Eu Passo A Minha Vida Toda Olhando Para Nathan E Dizendo Quanto Ele É Abençoado E Eu Um Pobre Miserável Esse Rapaz Daniel Foi Ser Escravo Também Mas diz a Bíblia Ele tinha Um espírito Excelente O que é ter um espírito Excelente É ser dedicado É ser esforçado É quando você Se envolve É quando você Tem vontade Irmãos Deus ama Essa atitude Mas Deus Detesta A preguiça Aí o que aconteceu Quando chega no palácio Daniel Se destacou Entre todos Os outros Você sabia Que Daniel Sobreviveu A três Governos No império Babilônico Ele Passou No reinado De Nabucodonosor Ele veio Ele Passou Para o reinado De Belsazar E então Ele foi Até O rei Dario Agora veja Que coisa interessante Que quando Entrou O segundo Rei Belsazar Deus Escreveu Na parede E ninguém Entendia O que estava Escrito Na parede Aí a rainha Falou Para o rei Assim Olha Entre os Hebreus Entre os Judeus Tem um Jovem E Ele tem Um espírito Excelente Ele tem A sabedoria Dos deuses Traz ele Ele vai Dizer O que está Escrito Aí Olha que coisa Interessante Ele era um Escravo Percebido Ele era um Escravo Que todos Notavam E ele veio E interpretou O que estava Escrito E se você Quer saber O que estava Escrito Leia o livro De Daniel Mas aí Veio Passou Para o outro Reinado E o rei Pensou Em colocá-lo Sobre Como líder De todos Os outros Líderes Será que Existe Alguma coisa Em comum Entre Daniel E José Claro Que existe A excelência O desejo De servir Nós temos Que ter Isso Dentro De nós Nós temos Que ter Essa excelência Dentro De nós Nós vamos Compreender Que em José Havia algo Mais Ele não Se importava Em ser Talvez Ele se importasse Em ser Um escravo Ou não Mas uma coisa Ele tinha Certeza Sendo um escravo Ou não Ele tinha Que fazer Todas as Coisas Certas Agora Irmãos Preste uma Coisa Muito Importante Segunda Coisa Que eu Quero Falar Característica Da vida De José Lealdade Compromisso Mas com quem? Com Deus E com seu dono Quem era o dono de José? Potifar Eu quero que você Veja comigo No versículo Nesses versículos Nós lemos aqui Em Gênesis 39 Versículo 6 Diz que Potifar Deixou Tudo O que tinha Na mão De José De maneira Que Não sabia Do que estava Com ele A não ser Do pão Que comia Olha que coisa interessante Eu vou fazer Uma pergunta Para você Você teria Coragem De deixar Todos os seus Bens Na mão De um escravo Tem pessoas Que não deixam Nem na mão Da esposa É verdade Tem gente Que não dá Um cartão De crédito Para a esposa Assim como Segundo assinante Não estou julgando Você Mas você Deixar Todas A administração Dos seus Bens Na mão De um escravo Tem que haver Confiança Tem que haver Lealdade E a lealdade De José Foi provada Preste atenção Que E o mesmo Versículo 6 No final Diz que José Era bonito E o mesmo Versículo 6 No final Diz que José Era lindo Eu não sei Se ele era assim Como o Pastor Lamarques Agora é Hora de usar O exemplo Agora é Hora de usar O exemplo Eu não sei Se ele era lindo Como Nathan Oh Eu estou Desculpa Oh meu Deus Como você Dê isso Eu estou Interpreendendo Bom Não vamos fazer Nenhuma comparação Mas que ele era bonito De porte E de semblante De rosto É interessante Irmãos Porque Esse detalhe Não significa Muita coisa Porque Quando o inimigo Quer roubar A bênção De você Sua bênção Você não precisa Ser um ator De Hollywood Em termos de beleza Você pode ser Qualquer pessoa O diabo Quer roubar A sua bênção É a maneira Que o diabo Usa Para roubar A sua bênção É preparando Uma armadilha No seu mapa Para que você Peque Contra Deus Eu vou Só fazer Uma hipótese Aqui Para que você Saiba Nos versículos Seguintes Aqui diz Que a mulher De Potifar Colocou Os olhos Nele Todos aqueles Que começam A se destacar Nas coisas De Deus O diabo Se levanta Para pôr Os olhos Nele E é interessante Que as vezes Tem algumas pessoas Que se acham Tão bonitas E não estão Percebendo Que é o diabo Que está Pondo os olhos Nele Você está entendendo O que eu estou dizendo Irmãos Aqui nesse caso José Era bonito Mas existem Pessoas Que nem São tão Bonitas Assim Mas O diabo Vai tentar Porque o diabo Quer destruir O plano Que Deus Tem para você E aqui Diz que Ela insistiu Tanto Para se deitar Com ele Mas Mas ele disse Como eu faria Tamanha maldade Contra o meu senhor Contra o meu dono Ele estava preocupado Ele era leal Pensa no seu patrão Aquele cara Mais chato Que você conheceu Já pensou Ou não Quando tiveram Um patrão Assim Bem chato Um chefe Você quer ver Todo mundo Menos o chefe Ele é arrogante Ele é chato Ele está No seu caminho Ele não te Dá um aumento De salário Você trabalha Muito bem E ainda Ele reclama Do seu trabalho Está vendo Que chefe Amado A primeira oportunidade Que você tem De pisar No seu chefe O que você faz Você pisa Graças a Deus Que Deus me deu Essa oportunidade Ainda bota a culpa Em Deus Está vendo Como Deus Está me capacitando Para pisar No meu chefe Eu quero que você Pense naquele José Que eu descrevi No início Que era o filho Do papai Era aquele Menino estragado Menino mimado E aí O que acontece Aí agora Ele é um escravo E ele está Servindo O seu senhor Com toda a dedicação Mas agora Ele vê Uma oportunidade Na frente dele Eu podia muito bem Ficar com a mulher Do patrão Eu podia matar ele E ficar com ela Que plano perfeito E bem Eu sabia que Deus Tinha um plano Me trazer para cá Ele poderia ter pensado Isso ou não Sim ou não Tem gente Que por muito menos Pensa isso Mas não Apesar de tudo Ele era Fiel Ao seu patrão Você sabia Que a Bíblia Manda você Servir Com fidelidade O seu patrão Mas havia algo mais Ele não queria Ser mal Para o patrão Mas ele Também não Queria algo mais O que era Que ele não queria Você está Comigo aqui Preste atenção No versículo 9 A última frase Do versículo 9 Como pois faria Eu tamanha maldade E pecaria Contra Deus Deus está buscando Pessoas excelentes Mas também está buscando Pessoas fiéis Está entendendo Pessoas leais É muito importante Irmãos Nós temos que ser Fieis Nós temos que ser Leais Nós temos que ter Compromisso com Deus A Bíblia diz que A mulher escolheu Um dia depois Em que não havia Ninguém na casa E resolveu Atacar o homem Que coisa feia Ou ele era muito Bonito Ou ela estava Muito cheia Do demônio Ou os dois Mas quero que você Saiba que o diabo Não mede esforços Mas eu quero que você Sabem que o diabo Não mede esforço Não mede esforço Existe Às vezes nós pensamos Que para alcançar O que queremos Ou o que Deus quer Irmãos Às vezes nós pensamos Que para alcançar O que queremos Ou o que Deus quer Preste atenção Às vezes nós pensamos Que temos que fazer Coisas erradas Mas as coisas erradas Serve como um desvio Do verdadeiro propósito De Deus Eu quero que você Entenda Uma coisa muito importante Se você for fiel A Deus Não importa O que aconteça Qualquer coisa Que fizerem Para te derrubar Estará empurrando você Para mais perto Do propósito de Deus Você sabia disso? Quer que eu repita? Porque tem muita gente Que não prestou atenção Eu quero que você saiba Que não importa O que aconteça Mas qualquer coisa Que as pessoas Fizerem contra você Se você for fiel A Deus Estas coisas O empurrarão Para mais próximo Do propósito Que Deus tem Para você E eu quero que você Entenda isso Como então Nós sabemos Que estamos Na direção Correta Sendo que Tudo parece Estar indo Na direção Oposta A bênção De Deus Se tudo Aparece De ir Na direção Oposita De direção De Deus Veja bem Uma coisa José sonhou Que ia governar Os seus irmãos Mas agora Ele estava Longe Da casa Do pai Era um escravo Ele estava Agora Numa situação Difícil Porque quando Ele recusou De se deitar Com a mulher De Potifar Ela conseguiu Torcer A história E dizer Que ele Foi quem A atacou E por causa Disso Seu dono O mandou Prender Lá Na Prisão Agora Aquela Não era Uma prisão Qualquer Você sabia disso Potifar Era o Chefe Do exército Da guarda De faraó Então Sendo um Escravo De potifar Ele foi Colocado Na cadeia Que prendia Os presos Do palácio Olha que coisa Interessante Então Todos os que Eram presos Naquela prisão Onde José Foi parar Era alguém Que cometia Algum Crime Algum Problema Ou no palácio Ou com alguém Relacionado Ao palácio De faraó E você sabia Que Deus Queria Que José Fosse Para aquela Prisão Parece Que a Humilhação Ainda Não Era O Suficiente Se Tornar Um Escravo Mas Quando Deus Tem um Propósito Na nossa Vida Sabe O que Ele Faz Ele Quebranta Ele Humilha Porque a Bíblia Diz Que Deus Resiste Ao soberbo Mas o que Ele Faz Com os Humildes Ele Exalta Os Humildes E as vezes Muitas coisas Na nossa Vida Acontece E nós Não Entendemos Que Deus Está Nos Quebrantando O orgulho É tão Sutil Na nossa Vida Que nós As vezes Temos O orgulho Arrogância E não Sabemos Eu gosto De um Versículo Do Salmo 119 E diz assim Foi bom Eu ter passado Por tribulações Para que eu Pudesse Conhecê-lo Para que eu Pudesse Conhecer A tua Graça O teu Amor Olha que coisa Interessante E agora José Está lá Naquele Cárcere E agora Ele mudou De atitude A sua Atitude Continua A mesma O Espírito De excelência Estava Sobre Ele Ele Fazia Tudo Certo Ele Fazia Mais Do que Lhe Era Pedido Até Que Ele Chamou A 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 Cadê O Carcereiro E aí O que Ele Fez O Carcereiro Disse Agora Quem vai Tomar Conta Aqui Da Cadê É Você José Isso Não é Maravilhoso Irmãos Se Você Limpa Banheiro Lá No Seu Serviço Limpe Bem Limpo Para que Você Seja O Chefe Daqueles Que Limpa O Banheiro Não Fique Assim Limpando Banheiro E Murmurando Por que Deus Me Deixou Fazer Isso Seja O Que Você Fizer Se Você É Um Membro Da Nova Geração Seja O Melhor Membro Se Você Toca Piano Seja O Melhor Pianista Qualquer Coisa Se Fica Lá No Som Seja O Melhor Sonoplasta Aprenda Busque Seja Excelente Cresça Desenvolva E Deus Verá O Que Você Faz Talvez O Próprio José Pensasse Assim Ah Eu Vou Não Dá Mais Pra Mim Aqueles Sonhos Eram Da Carne Aqueles Sonhos Eram Do Espírito De Deus E Deus Cumpre Suas Promessas Quando As Pessoas Tentarem Fazer O Mal Contra Você Não Se Preocupe Deus Está Empurrando Você Para Mais Próximo Do Propósito Que Ele Tem Até Que Foram Parar Duas Pessoas Lá Na quela Cadeia Um Era Copeiro Do Rei E Ele Servia O Rei Ele Provava As Coisas Que O Rei Comia E O Outro Era O Padeiro Que Fazia Os Pães E Aí Ambos Tiveram Sonho E Um Sonho E Eles Contaram O Sonho Para José José Disse Assim Para O Padeiro Disse Amanhã Você Vai Ser Executado Que Difícil Não é Irmãos Mas Disse Para O Corpeiro Mas Amanhã Você Voltará A Servir Na Presença Do Rei Faraó E Os Sonhos Se Cumpriram Mas Sabe Que José Falou Para O Copeiro Quando Você Chegar Na Frente Do Rei Para Servi-lo Interceda Por Mim Não Se Esqueça E Sabe O Que Aconteceu Ele Esqueceu Se Passaram Mais ou Menos Dois Anos Que Tristeza Irmãos Que Sadness Que Vida Dura Para Quem É Abençoado Se Você Pensa Que Não É Abençoado Irmãos Levante A mão Para O Céu Agradeça a Deus E Veja A Benção De Deus Pare De Reclamar Agradeça Até Que Faraó Teve O Sonho Ninguém Sabia Interpretar O Sonho E Aí Foi Que O Copero Se Lembrou E Diz Ah Rei Tem Alguém Lá Na Prisão Olha E Ele É Bom De Interpretar Sonho Ele Vai Saber Dizer O Que Significa O Seu Sonho E O Rei Faraó Mandou Buscar José E José Se Apresentou O Rei E Deu Interpretação Do Seu Sonho Mas Ele Parou Por Aí Não Preste Atenção No Que Ele Fez Depois De Interpretar O Sonho Oh Rei Eu Tenho Um Conselho Para Te Dar Você Tem Que Escolher Uma Pessoa Bem Sábia E Próspera E Colocar Frente Para Poder Construir A Cidade Celeiro Para Armazenar Comida Para Os Sete Anos De Fome Olha Me Tudo É Com José Veja Que Coisa Interessante A História Não Acaba Mas Eu Quero Parar Por Aqui Nessa História Eu Quero Que Você Guarde Essa Lição No Seu Coração Qual É O Seu Comportamento Você Pense Que Não É Abençoado Porque Talvez Você Enfrenta Algumas Dificuldades As Dificuldades Que Nós Enfrentamos É Para Que Deus Trabalhe Na Nossa Vida Irmãos Se Deus Tivesse Dado A Posição De Governo A José Enquanto Ele Era Um Adolescente Que Simplesmente Trazia Más Notícias Dos Seus Irmãos Para O Seu Pai Ele Teria Estragado Tudo Existem Pessoas Que Nunca Conseguem Chegar No Potencial De Deus Para Eles Não Sabem Se Comportar Como Escravos No Momento Da Tentação Não Sabem Dizer Não A Tentação Deus Não Faz Estas Concessões Com Pecado Deus Simplesmente Ele Ele Exige Que Nós Façamos O Que É Correto E Ele É Quem Nos Levanta E Ele É Quem Nos Fortalece Nós Temos Que Ter Uma Aliança Com Deus E Assim A Benção De Deus Será Estabelecida Sobre Nossa Vida Sobre Nossa Casa Vamos Ficar Em Pé Vamos Orar O Senhor Bendito Seja O Teu Nome Senhor Traz A Tua Benção Sobre As Nossas Vidas Traz A Tua Graça Teu Poder Tua Misericórdia Nos Ajuda Pai Ser Excelentes Pacientes Comprometidos E Fieis Para Que Possamos Desfrutar Das Tuas Bençãos Sobre Nós Renova As Nossas Forças E A Nossas Alegria Que A Tua Palavra Fique Gravada Nos Nossos Corações Muito Obrigado Senhor Em Nome De Jesus Am Amém Tua Tua Amém Tua Tua Obrigado.